sabe o porquê dessa preocupação do mercado com o Credit Suisse olha rola um burburinho de que o banco está para quebrar realidade, não realidade, não é um ativo que eu avalio e não é provavelmente uma preocupação que eu tenho e aí quebrar, que eu quero dizer com relação a não acho que vai quebrar efetivamente porque não faz sentido gerar risco sistêmico e deixar o banco afundar o que vai acontecer é que vai ser picotado e entregue a troco de banana para outras operações financeiras para não deixar o círculo financeiro quebrar mas assim, o quanto tem de veracidade ou não, não saberia dizer eles têm tido problemas com a operação deles há algum tempo já anos aí, problema aqui problema ali, aí sai diretor, aí mandaram seguir um diretor tempos atrás com espião mesmo, com espião com investigador privado e por aí vai, mas assim o quanto aquilo ali tem de fato algo a se preocupar com relação a risco sistêmico eu acho que é pequeno, não acho que simplesmente vão largar um banco quando o Lehman Brothers se não me engano foi o que deixaram falir quando deixaram ele falir é porque você precisava naquela situação toda salvar outras operações financeiras que iam garantir a continuidade do sistema mas você basicamente tinha que ter alguém que tinha um custo muito maior para salvar e um ganho muito menor proporcionalmente ao custo para salvar e que ia diga-se de passagem criar um cautionary tale ia criar uma imagem de olha não façam isso porque a gente vai eventualmente jogar um ao mar certo? nesse caso é um banco sozinho não acho que deixaria um simplesmente largado ao Leo mas eu não conheço o caso aprofundadamente porque a gente tem ali são indicativos de que o mercado acredita que o banco está passando por um perrengue o credit default swap basicamente o seguro para a dívida do credit suíço estourou recentemente indicando ali que eles veem um risco de não pagamento de default considerável mas eu não sei o caso a fundo estou sabendo por cima e também assim não é algo que eu me preocupo muito então eu não fui pesquisar nem aprofundar